Vem chegando a primavera, logo o sol voltar a brilhar Ilumina nossa terra, que será, que será, que será Vem chegando a primavera, logo o sol voltar a brilhar Ilumina nossa terra, que será, que será, que será Um novo dia cheio de vontade, em harmonia eu e você Na paz, no amor e na felicidade, na alegria de viver Prazima, 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 prazima é